E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rapidinho pra... Eu fiquei curiosa e eu não queria deixar vocês também curiosos. E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. Ok. E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. E aí, galera, esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. Meu Deus, não conseguiu acessar. Pronto, acessei. Pronto. 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 Você quem tem aqui mesmo, compra esse anulador, funciona Ah, pergunta pra esses caras, então põe ele pra valha de provas Então, uma caminhada até o tempo Tá bom, tá bom, você ganhou Ele, ele trava armas, desativa, travas eletrônicas, beleza Agora, dá pra me soltar E aí, isso funcionou pra você na última vez? É Ok, tem um cara aqui que é dedo duro Gordon Ele vai limpar a cidade da sujeira de vocês Eu sou o Batman, meu querido Então, vamos, quer que eu seja amigável Violência bruta Eu sou o cara aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não bate no burro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.